Feliz aniversário, Magali! Viva o Halloween! Parabéns! Parabéns, Magali! Nessa mistura Parabéns, com o Halloween! Parabéns! Parabéns, Magali! Parabéns! Nessa mistura Parabéns, com o Halloween! Viva o Halloween! Travessuras colocadas no leirão Mexe, mexe um pouquinho Vira tudo diversão Mas só o cedolinho está voando uma vassoura A Mônica dançando com o Pra mim é uma boa Magali, logo, logo, com medo de montar E as bruxas surgindo do cheiro do pescador Mas tá sozinhando! Parabéns, Magali! Nessa mistura Parabéns, com o Halloween! O Halloween! O Halloween! A Mônica dançando com o Viva o Halloween! E as bruxas surgindo do cheiro do cascador Mas tá sozinhando com o Halloween! Parabéns, Magali! Parabéns, Magali! Nessa mistura Parabéns, com o Halloween! Parabéns, Magali! Parabéns, Magali! Parabéns, Magali! Parabéns! Parabéns!